85.976 hectares, é a maior área contínua de Mata Atlântica do Estado. Fomos a primeira unidade de conservação a ser criada em Minas Gerais e a segunda no Brasil. Então por isso a importância que nós temos aí no nosso território brasileiro. Nossa visão de futuro é ser reconhecida como referência de gestão de unidades de conservação. A gente já tem alguns reconhecimentos, logo logo aqui passando os slides, vou mostrar para vocês os nossos reconhecimentos internacionais. Isso é uma coisa muito importante que traz a grandeza dessa unidade de conservação. Nossos princípios e valores. Nosso trabalho em equipe é fundamentado na ética e no compromisso com a missão de visão de futuro do parque. Quer dizer que a nossa visão é que é sempre ter um futuro abrangente para essa unidade de conservação. Correto? O que é permitido fazer em uma unidade de conservação de proteção integral? O que é permitido fazer nessa unidade de conservação? É uma pesquisa científica que logo logo vai ajudar o homem no futuro. O ecoturismo. O ecoturismo quer dizer que é o quê? É um turista com a natureza. Isso é muito importante a questão do ecoturismo. As atividades de educação e interpretação ambiental, o que nós estamos fazendo. E a recriação e contato com a natureza. Muito importante isso aí. Nossa localização. Marielle abrange 83,3% do Parque Estadual em 2012. Timoto, 14,1%. Junízo, 2,6%. Aqui vocês podem ver, o computador ali está cinto, mas aqui fica branco, não sei porquê não. Essa parte aqui, pessoal, isso era tudo mata atlântica original. Isso aqui era tudo mata atlântica original. Agora o que sobrou foi só esses pontinhos pretos aqui, que são os remanescentes. Olha um pouco o que tem, né? E a gente vê logo aqui como maior ar pontinho. Aqui esse pontinho amarelo, aqui vai representar Belo Horizonte, a distância que a gente está aí de Belo Horizonte. E deve estar em torno de 244 quilômetros. do Parque Estadual do Rio 12 para Belo Horizonte. Agora as áreas de influência do Parque Estadual do Rio 12, se englobando a região metropolitana do Vale do Aço. Vocês são de pico d'água, correto? Está vendo, vocês estão aqui. No Parque Estadual do Rio 12, essa abrangência toda aqui, ele abrange aqui a maior parte, dentro de Marielle, os 14,1 em Timóteo e os 2,6 aqui em Junízo. O Rio 12, ele inicia aqui no Parque Estadual do Rio 12, ele percorre mais ou menos 49 quilômetros dentro da maca do parque aí. É a nossa divisão com vocês aí, com o Caratinga. A maior parte das lagoas do parque está na região sul aqui do parque, onde está a maior parte das lagoas. O Rio Piracicaba porta o nosso norte aqui, e desaga no Rio 12, lá no bairro Carimunho e Patinha. Assim, em decorrência, ele vai continuando a ser Rio 12, até chegar no Espírito Santo. Criação do Parque Estadual do Rio 12, vou falar um pouquinho da criação. Ele foi fundado 14 de julho de 1944, mas esse parque, em 1930, o acervisco de Mariana, como é o Bécio Gomes de Oliveira, veio em nossa região, numa visita pastoral. E ele ficou maravilhado com as belezas que aqui tinha, mas também ficou maravilhado, e ao mesmo tempo com medo. Porque aqui era uma... Como é que eu vou te dizer? Era uma desordem, né? Todo mundo caçava, todo mundo pescava, era bonito, era lindo, muitos lagos, palma, flora, maravilhoso, mas tinha essa desordem. Não tinha uma regra. E ele pregou, quando veio aqui, que isso aqui deveria ser preservado. Deveria ser o quê? Uma coisa de mover no tomasse próprio. Em 1931, ele registrou essa unidade, na verdade, na época, não era uma unidade, registrou esse local no livro de todos de Mariana. E isso levou a uma grande influência, porque a igreja tem uma grande influência. Correto? Em 1935, ele voltou aqui, uma outra visita pastoral, para celebrar uma missa no braço dessa lagoa aqui, que se chamava Lagoa Nó. Agora se chama Lagoa do Euvesse, em sua homenagem. Com isso, ele pregou novamente que isso aqui deveria se tornar um almoço, em 1936, o governador Benedito Paladar de Zimbeiro acatou esse pedido do arcebispo, e começou a demarcação do Parque Estadual do Rio Doce. Essa demarcação começou no entroncamento do Rio Piracicaba, onde eu mostrei, e o Rio Doce. Em 1944, acabando essa demarcação, foi fundado o Parque Estadual do Rio Doce, dia 14 de julho de 1944, decretado em lei nº 1119. Nessa dada em diante, o parque começou a ser administrado pela Secretaria da Agricultura, junto com o Israel Pinheiro da Silva, que era o secretário. Em 1962, começou a administrar pelo IEF. Aspectos gerais do parque. A área exata de 35.976 mil hectares, é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais, e a primeira unidade de conservação criada no Estado, e a segunda no Brasil. Agora, um pouco do nosso reconhecimento. Nós somos reconhecidos internacionalmente, Siti Ramsar, que são o quê? Siti Ramsar, pessoal, Ramsar é uma cidade no Irã. Ela estava acontecendo um problema, naquela biodiversidade. As armas migratórias não estavam em essa cidade de Ramsar, no Irã. Aí eles fizeram uma reunião e criaram esse Siti Ramsar, que é o quê? É para proteger a biodiversidade das zonas úmidas. Por isso, isso se expandiu em 1971 até agora, e só aqui no Brasil temos 20 Siti Ramsar. No Sudeste, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, só a gente tem esse título aqui, de zonas úmidas. Por conta desses 42 lábios e por conta da nossa biodiversidade que é imensa dentro dessa unidade de conservação. Somos patrimônio natural da humanidade reconhecida pela ONU e reserva da biosfera de Mata Atlântica pela Unesco. São grandes tipos, né? Essa unidade que é reconhecida, quer dizer, é um município internacional. Para vocês verem a importância que essa unidade de conservação tem. E graças a Deus, a gente faz parte dela. Eu sou vizinho dela, você sou vizinho dela, isso é muito importante aí. Apresentando os 42 lábios, por isso, apresentando os 42 lábios naturais, por isso aqui o seu aqui de Ramsar. Agora alguma, aqui temos as 42 lagoas que tem da unidade de conservação. Aqui o nome das principais, no caso. Que é a Lagoa da Junquita, lá em Timoto, a Lagoa Central, a Lagoa São José, a Lagoa do Euvesse, o maior lago natural brasileiro, o maior lago natural e mais profundo também. Já chegou a profundidade de 29,8 as profundidades lá. A Lagoa dos Passos, na região do Mumbaça, Baixar Verde, a Lagoa Queceira, a Lagoa do Aníbal, que é a segunda maior ilha, a segunda maior lagoa da unidade de conservação. E ela é muito bacana, porque tem uma ilha. a gente, adentra dela aqui, aí a gente vai seguindo aqui, aqui tem uma ilha dentro dessa lagoa, é um estéreo, muito bacana. A Lagoa Azul, que é linda, parece que é aquela Lagoa Azul mesmo do filme, muito bacana. A Lagoa do Ial e a Lagoa da Maró. Quando eu vou estar rindo, é Lagoa Azul no filme. É, o Mava, estava botando os 42 lados da unidade de conservação. Mas, a gente abrangendo a região da Deucalipto, que é a Selibra e a Selomital, nessa região aqui de amortecimento, a gente contabiliza 270 lados. Quer dizer que tem mais lagos fora do parque do que realmente dentro do parque. Somos o terceiro maior complexo de lagos no Brasil. A gente pede para o sistema Amazônico e o Pantanal do Ocococense. Como eu falei, a Lagoa do Noves com 750 hectares de espelho d'água 6,7 quilômetros, 39,8 de profundidade. Essa Lagoa é a única liberada para o turismo. É permitida a pesca esportiva, a natação, andar de caiaques, pedalinhos e passeio de barco. Infelizmente, isso aqui não está acontecendo no momento, pessoal. Porque não temos os barcos. Tinha uma empresa especializada que fazia esse viso. Infelizmente, o contrato acabou. Então assim, vai haver outro licenciamento para ver esses passeios, a pesca esportiva. A pesca está tendo, não é só a pesca de barranca. E também vai explicar um pouco as questões dos peixes que podem pegar nessa unidade de conservação. Só os peixes exóticos, os nativos não podem ser vivos. algumas fotos da Lagoa do Rio Verde. Se a gente tiver a oportunidade, professores, de ir lá conhecer, não sei se muita gente conhece a Lagoa, aqui é onde a gente desce, aqui a gente conhece o local de banho aqui no sul do Rio. Muito bacana esse local. E aqui algumas outras fotos. Um braço da Lagoa que chama Porto do Capim, aqui chama Carnau Quebrada, mais outra foto. Vou falar um pouco da Carnau Quebrada. Esse braço foi esse nome de Lagoa Quebrada em 1967, foi em 67 se eu não me engano, foi em 60. Acho que foi em 67 foi em 60. É em 1960. Obrigado. Em 1960, o comício do Eubésio vinha fazer a missa todo ano no braço dessa Lagoa. Em 1960, muita gente fazia esse percurso que vocês fizeram de cá, de ônibus para o micro-ônibus, e muita gente ia ali para o lado do viveiro, tinha uma trilha, pegava uma camoa, passava para esse braço até chegar na ola da Lagoa onde tinha essa capelinha. O que aconteceu? Em 1960, essa canoa partiu-se ao meio, morrendo 19 pessoas que estavam nessa canoa. Muita gente sabia nadar, muita gente também não sabia, a questão é, as pessoas que sabiam nadar tentam salvar as pessoas que não sabiam. Morreu todo mundo. e essas pessoas estão enterradas na área de banho do barco. Se a gente for lá, professora, vou mostrar para vocês aonde esses corpos foram enterrados. Porque na época não tinha essa questão de velório, alguns corpos já estavam em decomposição, então eles foram enterrados ali mesmo, próximo ali. BIO, VIDA, DIVERSIDADE, VARIEDADE, BIODIVERSIDADE, né? Esse parque aqui é um dos principais parques por conta dessa biodiversidade que tem. A variedade de ser vivo que tem aqui, a gente tem desde lobomota, coelhos e leves, a onça pintada. Então a nossa biodiversidade aqui é imensa perante alguns outros parques. Por isso a gente aí tem essa maior biodiversidade aí. Fala um pouco da nossa fauna. Espécies ameaçadas de extinção. O cabeceve dos personagens que é o Sahuato, o Branc Teres e Pochantes que é o Mônio Carvoeiro, a Lolata Parimbo conhecida aqui como Fusta, Fusca, como Púbio, como Barbados, e o Calitrix Auita conhecido como Saguinho. Saguinho, nossa, eu tô embolando a minha pra dar nada. O Mônio Carvoeiro aqui, falar um pouco dele. Ele é o maior primário das Américas e chega a pesar o Mônio Carvoeiro aqui, é o maior primário das Américas. Ele chega a pesar em nome de 15 a 19 quilos, vive em torcel de árvores marra primária, ele só tem marra primária, ele raramente desce ao solo. Por ser um macaco pesado, ele tem pouca facilidade para subir a árvore ágil. Como a onça, Jaguatirica são rápidos, ele vira presa fácil, lógico, se ele chegar ao solo. Por isso que ele prefere beber água de folha. E é um animal de extinção por quanto eu disse, o parque tem lógico que tem mata climária, mas também tem uma parte que já foi, 9 mil hectares desse parque já foi afetado por incêndio, um terço do parque, em 1967, onde também teve outro problema, que morreram 11 pessoas nesse incêndio, perto do pelotão ali policial, onde vocês passavam. essas pessoas, tinha uma lagoa aí embaixo do pelotão que se chamava Lagoa 33. Essa lagoa estava secando, muitas pessoas o fogo tomando conta, tentaram abaixar ali naquele prédio. O que aconteceu? Eles saltaram lá, o fogo veio, lambeu todo mundo. 11 pessoas foram mortas. Tem homenagem dessas pessoas na capelinha ali, perto da administração. Voltando para o assunto do Bractélius Pochantes, o problema dele é que a fêmea demora sete anos para entrar no período fértil. Então demora muito, é um grande problema para ele se reproduzir. Depois que ela tem o seu primeiro filhotinho, só daqui a três anos novamente que ela vai entrar novamente no período fértil. Então assim, é muito demorado. Por isso aí, a extinção do Mônica Moeira eu tive já o prazer de ver. Não sou muito amigável com a gente, na hora que eu cheguei eles jogaram cara de pau, jogaram o fruto que estava em mão. Então assim, é um macaco que é bom ele ficar no cantinho dele lá mesmo. Mas é muito bonito, é muito grande. Ele chega até assim, é bacana. Oi? Aqui vocês podem ver o macaco prego. Que é que, eu já vou avisando, gente, por favor, não alimente, não estiguem, porque eles estão criando, não é um problema, isso aqui é o habitat deles, correto? A gente que está vindo aqui. Mas eles estão causando muito problema para o turista. Estão roubando. Ah, é? Eles são muito amigáveis, não estou roubando o pessoal. Oi? Tem que trazer aquele pessoal pra cá, né? Pra ver se vocês vão ver ele. Mas assim, aí eles estão avisando pra investigar e não dar alimento. Pode tirar uma foto, mas muito cuidado com o aparelho de telefone, que eles já pegaram o telefone aqui da moça que estava assim, ele foi lá e pegou pensando que era comida. Depois a pessoa teve que ir lá tentar trocar. Então assim, é um animal do ladinho. Outras espécies ameaçadas são que a culpa com polo a moça parda, a bandeira louca que é a moça pintada, o leopardo, o pardalos, que é o jacate rica, e o tapio de terrestre, a anta, o maior terrestre brasileiro ali, chegando a pesar quase 300 quilos. Essa câmera aqui, pessoal, ela é chamada de câmera tele. essa câmera está sendo utilizada no projeto carnívoros, está sendo realizada aqui no barco. Qual é a função desse projeto? A função desse projeto é tentar capturar uma onça. Ela já está com a armadilha dentro da unidade de conservação da região do Mombaço. Tem essas câmeras aqui perto e na estrada para tentar capturar uma onça. Para quê? Eles querem chipar essa onça. Para saber quantos quilômetros ela está andando. Também querem se pegar oio psíquico sai fora. E tentar pegar a maior quantidade de onça para ver mesmo o registro de quantas onças tem na unidade de conservação. O porquê ela está saindo dessa unidade de conservação para matar o gás do fazendeiro lá fora. Então, assim, esse projeto é para isso. Para a gente entender mais sobre o conceito dessa onça pitada ou então da parte também que qualquer uma das suas que entrar nessa madrinha vai ser um grande feito. Peixes. A bacia do rio doce é a terceira maior em riqueza de espécies de peixe apresentando 77 espécies das quais 37, 48,1 são edêmicas da bacia na região do estado de Minas Gerais. O parque ocorre 26 espécies. Dos 87% dos lagos analisados pelo menos há uma espécie introduzida. 77% possuem a piranha e os 24% possuem uma paia-lí. Esse é o tucunaré, esse é a piranha e esse é o tucunaré, famoso cará da Amazônia. Eu vou perguntar para vocês aqui qual dos... os três não, vou até tirar esse aqui já. Qual dos dois aqui vocês acham que causa mais um desequilíbrio ecológico aí? Amarelo. Amarelo. O amarelo ou a piranha? O tucunaré ou a piranha? Piranha. Piranha. Para o desequilíbrio ecológico, o tucunaré é o pior. Sabia. Vou explicar o porquê. O tucunaré é um peixe que nada de ré, é difícil ele cair em rede, ele também é o seguinte, ele está com seus filhotinhos, ele abocanha todos os filhotinhos e solta dois, três quilômetros. Quer dizer então o quê? É um peixe que preserva a sua espécie. Agora eu vou falar da piranha. A piranha ela não anda no meio de lagoa, ela só anda no agilhado com seus filhotes. Se ela não tiver alimento nenhum, ela come com os próprios filhotes dela. Você vê como é que é a piranha? Piranha é um paná. Um paná. A piranha é um peixe difícil. Por isso que tem mais tucunaré. Por isso que ela é que ele causa mais desequilíbrio ecológico. E todo mundo também tem medo da piranha, que faz piranha, é ótimo. Gente, a gente não faz parte da cadeia alimentar de um animal. No preço da piranha. O que acontece? A piranha não vai ficar para você uma questão. Sabe o que ela ataca a gente? Não é que a gente não está dando aquelas passadas, não faz aquele barulho? Chá, chá. A piranha pensa que é o cadume dela atacando. Por isso que ela ataca muito nadador. Ataca surfista, ataca ferra quente da jet ski. Ela ataca. Olha o que acontece. Mas vamos pegar esse chão aí. Qual é o seu nome? Heraldo. Grande Heraldo. Heraldo, preste seu braço aí. A piranha aqui está morta, não está preocupando. O que acontece? A piranha? Não, esse aqui é artificial. Se a piranha tivesse um olho nesse chão, esse aqui pegou o meu e 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 o meu ela pega morde sai. Pega morde sai. Sabe essa piranha que te atacou aqui agora? Ela volta lá para o final da fila e vem as demais. Sabe por quê? Se ela ficar aqui mastigando querendo comer aqui essa amiga dela vai vir e vai demorar. É ela. Então por isso que ela pegou beliscou e saiu. Se tiver ela não beliscou e saiu. Não, mas ela sempre vai ter esse negócio de sempre beliscar e sair. É o instinto dela de pegar, morder e sair porque ela ela tem a maioria das vezes a maioria das vezes ataca o banco. Por isso que tem os filmes das piranhas lá que o Marcos ouve por causa disso que a maioria das vezes ela ataca o cardume. Por isso o problema. Se você só virar aqui e te beliscar morder e sair tem. Mas não, ela vai escutar o barulho das passadas. Vai vir o que? O cardume. Esse é o problema. Obrigado, viu? Alô. Vamos falar um pouco dos mamíferos aqui. 77 espécies de mamíferos descritas em nove ordens. 30% de todas as espécies de mamíferos da rada atlântica. 16% são idênticas neste bilhão. Aqui são as ordens dos mamíferos. É os primários, carnívoros, quirópteos, roedores, maspiais, perisotactila, artrotactila, genatas e lobomorfos. Vou passar aqui para vocês ver as ordens e os animais que são das ordens. os primários que são os macaquinhos, os calitrix aqui, os saguinhos de tubos pretos, o saguinho, macaco preto, sal lá, o alohá, 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 carnívoros, que é jaguatirica, gato formado, garporis, onça armado, onça pinzada. Aqui, deixa eu perguntar para vocês também, eu vou perguntar, eu adoro, se vocês toparem com uma onça aí, como é que vocês vão fazer assim? O que vocês acham? Vou correr mais do que eu vou fazer. O que você vai fazer? Vou correr mais do que eu vou fazer. Cadê? Deixou o colega seu para trás, né? Ou diferente. Então tá. Eu nunca tomei com onça, eu tenho só 3, 6, 4, 5 meses aqui no Pá. Mas o outro guadarraco, o Gessimar, que já tem 6 anos de casa aqui, conhece aqui, tudo. Ele me explicou, eu vou passar para vocês, se a gente topar, com uma onça, o que deve fazer? Fico aí, eu vou passar para ela. Primeiramente, primeiramente, eu vou tirar esse telefone. Pessoal, primeiramente, fique quieto, correto? Ficando quieto, tente parecer o mais alto possível. Levantando os braços, se você tiver, é com o colete é fácil, você confusa, é difícil tirar, mas você tira lentamente, e já levanta. Feito isso, se você tiver com mais pessoas, é melhor ainda, que as pessoas juntam. Vem cá, vem cá, eu sei que você quer vim cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Você que está doido, vem cá. está nós dois, na fria lá, e a onça pintada cheia. Nós não vamos correr, então chega aqui do meu lado, chega do meu lado aqui, a onça está ali, finge que a barba é a onça. olha só. Nossa, eu sei o que que você faz. Você vai levantar o braço, levanta o braço junto comigo, sabe o que a gente vai fazer? Gritar. Não, não é gritar, não é gritando, mas a gente vai repetir o nosso nome. Romário! Vai afastando lentamente, vai afastando lentamente. Com isso, a onça, ela tem receio. Muito obrigado, viu? A onça, a onça, a onça não tem medo da gente, ela tem receio, a gente gosta de ter medo. Mas ela tem receio. E com isso, ela vai fazer o mesmo. Ela vai recuar e vai sair. Nunca! Nunca corre! E aí, meu filho? Tchau! Tchau, porque a onça é o bicho danado. Tchau, o Bêncio. Cadê o Bêncio? É o Bêncio.